Vamos conhecer agora Boa sorte Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais Vamos lá Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais Vamos lá Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale cinco mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos para a segunda rodada de perguntas Com a pergunta valendo dez mil reais Vamos lá Dez mil Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Certa resposta Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Certa resposta Vamos para a pergunta que vale trinta mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale R$ 100 mil. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$ 200 mil. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Pergunta valendo R$ 300 mil. Olha lá, vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 400 mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$ 500 mil. um milhão de reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Agora vamos para o Arriscatudo. A última pergunta valendo R$ 1 milhão de reais. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Está certo disso? Certa resposta. Parabéns. Você acaba de ganhar R$ 1 milhão de reais. Quê? F1ال6 milhão de reais. Qual é a resposta certa?